Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ligia Andreassi, eu sou líder da Tapower aqui na cidade de Mauá, na Grande São Paulo e eu vim trazer pra vocês o Abrindo Caixa da semana 33 de 2021, que foi o primeiro pedido do Vitrine 9, isso mesmo. O Vitrine 9 tem a duração das semanas 33, 34, que aqui na Distribuição Entusiasma, qual faço parte, dia 22 de agosto, vai encerrar. Semana 35, que é o terceiro, e semana 36, que é o último. No próprio catálogo tem aqui as semanas de duração, tá? E se você pega um calendário, também tem as semanas aqui, gente, ó, pra você acompanhar. Lembrando que você precisa verificar com o seu consultor, com o seu líder e seu distribuidor quais são as datas, porque varia de acordo com as distribuições, tá bom? Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando nossos vídeos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no botãozinho vermelho e já deixa seu like aí, tá? Então, bora lá. Com o pedido mínimo, eu conquistei a Refri Box 400ml. Lembrando que a Refri Box somente vai ao refrigerador, tá? Não vai ao freezer e nem ao micro-ondas. Por quê? A matéria-prima dela é mais rígida, não é igual ao jeitosinho. Então, ela não pode ir ao freezer, senão vai rachar. E ela não foi feita para a alta temperatura do micro-ondas, tá? Mas ali, ó, cabe certinho o pãozinho de forma com seus frios, tá? E também, você também pode conservar o peito de peru, ou o presunto, ou a mussarela, tá? Lembrando que você vai conservar, você tem que colocar na parte de cima do seu refrigerador, que é a parte que tem mais gelada, né? E mantém por muito mais tempo o seu alimento fresquinho, tá bom? Os laticínios, sempre na parte de cima, ok? Ó, com o pedido mínimo eu conquistei. Com o pedido um pouco maior, no valor de R$649,00, eu conquistei a micro-arroz de 3 litros, tá? Ela tem escala de medidas, dentro dela tem o manual, a tampa para abrir, você vai pressionar aqui essas abas laterais, tá? Tem a saída do vapor também, você vai cozinhar com a tampa. E para, tem um segredinho, que é o inserto aqui, ó. Para você fazer o seu arroz, ou qualquer outro tipo de alimento aqui dentro, você tem que utilizar o inserto, por quê? Quando você cozinha ali no seu fogão, né, tradicional, e tampa, não sobe aquela espuma do arroz? Aqui vai subir a espuma, só que ela vai entrar por aqui e vai cair novamente. Então, não vai sujar o seu micro-ondas, tá? Ela tem as escalas de medidas, que nem eu mostrei para vocês, dentro tem o manual, então, se eu vou fazer uma de arroz, eu coloco duas de água. Lembrando que você não deve colocar ali óleo e nem azeite aqui. E quando eu faço o arroz, a gente nem coloca o sal aqui também, tá? Depois você pode, se você quiser, já deixa o seu tempero preparado, tá? E aí você vai colocar junto com o arroz e a água aqui. Não pode fritar, tá bom? Dentro dela tem o manual com a instrução do produto, o que pode, o que não pode, e o que você pode utilizar dentro dela, tá? Então, ó, dá para fazer cuscuz, polenta, tem vários aqui ó, o arroz, eles explicam direitinho a potência que você deve colocar. Então, é muito importante você ler esse manual, tá? Do produto, todos os produtos da Tapower vem ele. E aí você vai encaixar aqui ó, o inserto, colocar dessa forma ó, ele vai caber certinho. Depois você vem com a tampa e você vai pressionar para fechar, certo? Para abrir, lembrou? É só você pressionar essas alas laterais aqui, certo? Então, com o pedido de R$649, eu conquistei aqui R$649, eu conquistei o micro arroz, a refe box e a colher. Né? Então, super compensou passar o pedido nessa semana 33, tá? E mostrando para vocês a decoração aqui ó, da tigela Ilumina Vida Bela, do tamanho de 550 ml, olha que decoração linda. Lembrando que as duas menorzinhas elas se encaixam na maior, tá? Ó, detalhe de baixo em cima, certo? Dentro dela aqui ó, é branca. E para fechar, você vai encaixar e pressionar dessa forma aqui. Pode conservar alimentos secos e cozidos, porque as peças redondas têm um fechamento perfeito, hermético e estanque, não tem entrada e nem saída de ar, mantendo o seu alimento sequinho e fresquinho por muito mais tempo. Ela não vai ao freezer e não vai ao micro-ondas, temos os produtos específicos para cada categoria, tá? E aí, você vai manter o seu alimento fresquinho e vai evitar jogar fora, certo? Ó, a jarra de dois litros. Lembrando que a jarra de dois litros vem à tampa, também vende essas partes separadamente, tá? Temos a lista de acessórios. E aí, para você higienizar, você vai tirar aqui o botão, certo? Encaixou o botão, você vai pressionar essa parte, até escutar esse clique aqui ó, certo? Para abrir e fechar, sempre pressionando o botão. Se sua geladeira é pequena, ah, Lígia, minha geladeira é pequena, não cabe em pé, pode colocar delicado que não vai vazar, tá? É a mesma decoração das tigelas Ilúminas, você vai formar um kit lindo, tá bom? Também tivemos pedido aqui da Instantânea, olha quem? A Minnie, o lançamento da Disney e a Tupperware, né? Olha que linda. Lembrando que ela é levemente translúcida aqui ó, dá pra você dar uma olhadinha na decoração, com o fechamento, com um toque só no centro, tá? Para abrir segura a base e com a outra mão você vai abrir dessa forma, para fechar e pressionar o meio, tá bom? Ó, e o tamanho, gente, essa maior aqui é de dois litros e duzentos e cinquenta, tem o tamanho, dá de um litro e trezentos, vou mostrar a decoração pra vocês também, com todos os detalhes, tá? E a menorzinha de quinhentos e setenta e cinco ml, ó. Então, aí, quem é os amantes aí, ó, da Disney, né? Da Minnie, vai amar esse lançamento aqui. Você pode conservar alimentos secos, também tem um fechamento perfeito das suas tampas, tá? E vai ficar lindo, bolacha, cereal, né? Os salgadinhos ali da criançada, vai ficar lindo. Está na página vinte e um do vitrine nove de dois mil e vinte e um, certo? Também tivemos o pedido aqui da caixa de café da linha Floral. Lembrando que a linha Floral é uma linha nova da Tapower, né? Aos poucos os clientes estão completando, tá? Se você ainda não começou, você pode estar pedindo ali as promoções que estão valendo no vitrine, tá? Então, essa é a caixa de café com fechamento hermético e este aqui também. Não tem entrada e nem saída de ar, mantém o aroma do seu café por muito mais tempo, tá? E aí, diferente dessa aqui, que é um toque único, você vai deslizar a mão e depois atirar o ar, certo? Lembrando que a caixa de café e a de chocolate, elas são escuras, né, pra não manchar, certo? Não manchar o seu produto. E também pra conservar o aroma. No caso, a gente não vai colocar a de café nessas transparentes aqui, porque a própria luz tira o aroma do café. Então, se você conserva em pote de vidro, o seu café está perdendo o aroma, tá bom? Então, conserve aqui nas super caixas de mantimento da linha Floral. Também tivemos o pedido da Caputino, a Redondinha Caputino, ó, dessa decoração linda. Então, dá pra você ir completar a sua linha de mantimentos Floral. A gente teve os pedidos dela aqui. Também tivemos pedido, tem clientes completando a linha Bistrô, né, que é a caixa de massa aqui, ó, que está na oferta desse vitrine, e a caixa de farinha de rosca, tá? Então, os clientes da Bistrô podem também estar completando, que está vindo cada vitrine, algumas peças pros clientes que não conseguiram completar, tá bom? Então, temos a linha PB, que é uma linha mais neutra, tem a Floral, que é uma linha linda, tá? Pessoalmente, ela é muito mais bonita, e a Bistrô, que os clientes estão completando, certo? E aí, nas ofertas do site, tive o pedido da de café e a de sal, da linha Bistrô, que é essas linhas de pontinho aqui, tá? E aí, eu tive dois kits vendidos também, os clientes aproveitaram, certo? E a gente teve dois kits vendidos aqui também. A EcoTapers de 500ml, lembrando que a base é levemente translúcida, tem o biquinho flip-top e a cordinha para transporte. A EcoTapers, essa não vai ao freezer, somente ao refrigerador. EcoTapers de freezer é essa daqui, tá? Ela tem um símbolo diferenciado, e também tem uma marcação, que quando você congela, você tem que colocar a água até essa marcação aqui, tá bom? Essa somente é o refrigerador, tá? Mostrando pra vocês aí o detalhe dela. Para os homens, ó, estavam pedindo bastante, né? Essa cor. Também tive o pedido da super maçã, isso mesmo, ó. Para transportar suas frutas sem amassar na bolsa, né? Super maçã. Então, não somente a maçã, pera também, né? Todas as suas frutinhas aí. Bom, gente, esse aí... Ah, peraí! Tem a bandeja... Coloquei aqui embaixo e eu estava esquecendo. A bandeja também tivemos pedido. Quando eu era criança, minha mãe já tem 31 anos de Tupperware, né? A nossa era amarela, a minha e do meu irmão. E aí a gente colocava aqui a caneca da Tupperware, colocava o nosso pão, né? Que a gente fazia ali na sanduicheira com os frios, né? E aqui dá pra colocar o talher. Então, é bem legal mesmo essa bandeja. Tenho também uma que eu ia deixar com café, né? É bem legal. E as xícaras, ó, dá uma olhadinha, né? Ela está disponível aí no vitrine 9, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse Abrindo Caixa, tá? Eu trouxe aqui só uma peça pra você do PDA antecipado, porque vai estar aqui na descrição do vídeo, né? O vídeo desse PDA aqui da Tigelas Murano. Depois assista aí, tá bom? Muito obrigada. Se você quiser se tornar uma consultora ou um consultor da Tupperware, o cadastro é grátis e sem investimento, tá bom? É só falar comigo na descrição. Chama aí, beleza? Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente.